Equipes da Polícia Militar do 15º Batalhão estão reforçando as operações. Com as ações, a polícia quer diminuir os índices de criminalidade, principalmente as ocorrências de furto. A intenção também é intensificar o patrulhamento na região. Foi realizada uma operação, são realizadas operações constantes, em que diversas viaturas, com bastante policiais, eles saem à rua para fazer abordagem em grandes aglomerações de pessoas. São feitos bloqueios também, para inibir um pouco as infrações de trânsito, para verificar também se os indivíduos estão com carros furtados, roubados, ou então se tem algum ilícito dentro daquele veículo. Então também durante a blitz é realizada abordagem para ver se tem arma de fogo, se tem droga dentro daquele carro, tudo isso para prevenir os crimes no geral. Para a tenente, essas ações ajudam a inibir crimes como o de Porecatu, nesta segunda-feira, onde bandidos roubaram uma agência bancária e fizeram pessoas reféns. Um dos indivíduos foi preso logo na chegada da Polícia Militar, ele estava do lado de fora, ainda tentou se evadir, mas a equipe policial prendeu esse indivíduo. Um outro indivíduo que estava dentro, ao avistar a viatura policial, acabou fazendo alguns clientes e funcionários como refém. Mas aí após intensa negociação, esse indivíduo acabou por se render, e na sequência ele foi preso juntamente com aquele outro indivíduo que havia sido abordado e preso logo no início. Tenente, nesse final de semana nós vamos ter um feriado prolongado de 7 de setembro. O que a polícia pensa em fazer? Porque normalmente o pessoal acaba ingerindo maior quantidade de bebida alcoólica no final de semana. Vocês vão continuar essas operações? Sim, as operações vão continuar, até mesmo para inibir essas situações também, de embriaguez ao volante, acidentes de trânsito, furtos, porque muita gente acaba deixando as residências sozinhas, vão viajar. E aí alguns delinquentes acabam se aproveitando de situações como essa. Então as operações vão continuar e serão feitas essas abordagens, bloqueios policiais, tudo para evitar esses tipos de crime, como furtos, embriaguez ao volante, acidentes de trânsito, até delinquentes que estejam transportando drogas e armas de fogo. Então tudo isso vai ser verificado, tanto nas abordagens de rotina, quanto também nos bloqueios policiais.